Boa tarde a todas e todos presentes. É um prazer estar aqui, eu de fato estou super honrada, em nome do fundo de população, agradeço muito o convite do professor Paranaguá, que é o coordenador do NETS, de toda a equipe do NETS, de toda a equipe da Fiocruz Brasília, que honra estar com a diretora aqui moderando esse debate, porque de fato o fundo de população e a Fiocruz têm uma parceria muito feliz, um grande encontro que tivemos. Nossas líderes, a nossa secretária executiva, Natália Kahnem, a presidenta da Unidade da Fiocruz, tiveram um encontro que é muito frutífero, né? Tem gerado uma cooperação muito intensa e de enorme relevância internacional e também nacional. Então a gente está aqui compondo essa discussão sobre saúde nas fronteiras e a nossa tônica hoje é pensar um pouco nas emergências nas fronteiras e ações sustentáveis. Para comentar um pouquinho sobre o fundo de população das Nações Unidas, nós somos uma agência de desenvolvimento, né? Uma agência de desenvolvimento internacional que trata, como o nome sugere, de questões populacionais, se concentrando particularmente na agenda de mulheres e jovens, né? Pensando na saúde e direitos sexuais e reprodutivos e na garantia de protagonismo juvenil e de que cada... de que todos os jovens encontrem o seu pleno potencial sempre. Nossa missão é que toda gravidez seja planejada, que todo parto seja seguro e que cada jovem encontre o seu pleno potencial. E a gente tem, né, um pouco sobre saúde sexual e reprodutiva e direitos nas emergências, né? O que elas, né, o que mulheres e meninas, o que pessoas precisam para viver com dignidade e ter seus direitos protegidos? É uma questão para todos nós, é isso que o fundo de população tenta provocar nesses contextos. Então, num contexto de emergência, o UPA é a agência líder para prevenção e respostas a violência baseada em gênero e para a promoção do acesso à saúde sexual e reprodutiva. Atuamos na assistência humanitária sob um tripé que é a discussão da violência baseada em gênero, a saúde e os direitos reprodutivos e os direitos humanos. Nessa perspectiva, abrangemos ou buscamos abranger e provocar a resiliência comunitária, comunicação e informação, articulação política e fortalecimento de capacidades institucionais. E o processo em curso que eu vou exemplificar aqui, por óbvio, é o da emergência brasileira, né, aqui a nossa atuação, né, voltada a essa emergência, ao atendimento dessa emergência em particular. E a forma como a gente entra nessa parceria, ela foi se transformando ao longo do desenvolvimento da operação, mas a gente chega hoje, né, a um contexto em que temos, em Roraima, três abrigos, são dois de gestão estadual e os testantes de gestão federal, na qual as Nações Unidas são apoiadoras decisivas, porque o abrigamento hoje, ele está sendo operado pelo APNUR, né. Então, de fato, a operação acolhida era um exemplo muito singular de interoperação entre diferentes atores, todos eles envolvidos, né, no fenômeno, e nesse sentido ela, de fato, emblemática naquela lógica de afetar a toda comunidade, né, e de ser uma resposta de toda comunidade. Encontram-se abrigadas, atualmente, em Roraima, cerca de 7 mil pessoas, e encontram-se em situação de rua aproximadamente 4 mil pessoas. Aqui tem um grande desafio pra gente pensar nessa sustentabilidade de ações. O quanto é, qual a capacidade real, né, de uma entrada continuada, de um fluxo expressivo de pessoas. Os fluxos migratórios, eles oneram aqueles sistemas de saúde, mas não só, né, de saúde, de educação, toda a gestão pública, aquela comunidade, mas, de fato, isso acontece principalmente porque havia um despreparo prévio, né. A respeito desse despreparo prévio, com essa atuação coordenada, é um contingente de milhares de pessoas que já foram abrigadas, cerca de, assim, 15 mil que já foram interiorizadas, pra cerca de 70 municípios e 18 unidades da federação. Reparem, mais de, né, cerca de dois terços dos estados brasileiros, muito expressivo, né, Pensando ainda no contexto de Roraima, a gente tem 60% da população sem cartão SUS, uma média de 15 mil atendimentos por mês nos UBS, uma taxa de natalidade aumentada, aumentou em 4%, e um aumento de 25% dos partos devido a essa demanda oriunda de gravidez de mulheres venezuelanas. Quem tá entrando, uma mulher venezuelana, mas quem tá nascendo, é um cidadão brasileiro. Naquele estado, né, nós temos 4 hospitais de referência, sendo uma maternidade com UTI neonatal para todo o estado de Roraima. 35 UBSs nas cidades de Boa Vista, 2 UBSs na primeira cidade da fronteira, uma unidade de média complexidade com atendimento para parto de baixo risco, de risco habitual, na verdade, em Tacaraima. Então, a gente tem um contexto muito onerado, né, isso aqui é pra dizer assim, existe uma capacidade local, aqui não estamos citando o número de médicos, mas teria sido uma variável oportuna, uma dificuldade relacionada ao número de médicos em atuação, para não se referir aos demais profissionais de saúde, né, na perspectiva integrada, intersetorial, não só enfermeiros, mas também psicólogos, assistentes sociais, todos os profissionais de saúde, né, reconhecidos como essenciais nas equipes. Pensando nas estratégias de violência baseada em gênero, de saúde sexual e improdutiva, o Fundo de População se vincula à tentativa de construção de uma nova cultura, de discussão de novos padrões, de masculinidade, dentre outros, mas também na oferta, né, na garantia da construção e oferta de espaços seguros, informações e capacitação para a liderança, participação nas respostas, garantir melhores serviços e uma rede aprimorada. Na perspectiva da violência de gênero, a gente atua na prevenção, pela via de informação, oficinas, atendimentos individuais ou oficinas coletivas, seja com usuários de serviços, população imigrante, principalmente, mas não só, venezuelana nessa fronteira norte, é uma tríplice fronteira, então a gente também tem muitos cidadãos das Guianas, por exemplo, né, que entram, algum percentual de população haitiana também, mas então, na prevenção, ofertando informação de boa qualidade, provendo rodas de conversa, por exemplo, para o público interessado, maiormente mulheres ou população LGBTI, também muito sujeita, né, à violência baseada em gênero. Algumas ações estratégicas são, no centro de convivência, atendimento psicossocial, prover atendimento psicossocial para sobreviventes de violência, prover atendimento social para migrantes, refugiados e ou brasileiros. Para além disso, né, no centro de convivência, a gente promove o atendimento jurídico e as oficinas rodam de conversa, palestras, seja com usuários, como eu disse, seja com gestores. Além disso, a gente tem de maneira estratégica realizado testagem para HIV e STs, mas não simplesmente ofertando a testagem, mas ofertando a testagem e o aconselhamento em um fluxo co-construído com o sistema local. Então, juntamente com o Estado, que não dava conta de prover testagem para aquela comunidade imigrante, por várias razões, a localização, fazer testagem fora dos locais não é tão simples e atrair a população para os centros de testagem também não seria simples. Então, a gente tem realizado essa testagem mensal em abrigos e postos de triagem e ela acontece fazendo o uso de todos os fluxos, esses temas dos serviços locais. Portanto, nós documentamos de igual maneira, nós aconselhamos de igual maneira e nós encaminhamos para onde quer que tenha sido previamente acordado. nós desenvolvemos Humanis, que é o sistema de informação unitária de proteções sociais específicas, onde a gente é capaz de mensurar quantos indivíduos passaram por atendimentos individuais, atividades coletivas ou receberam kits e insumos. que a gente tem cerca de 9 mil pessoas diretamente assistidas, principalmente mulheres, o que não é por acaso porque não são todas as pessoas que entraram e que chegam até o fundo de população das Nações Unidas. Todas passam por um processo de triagem, todas passarão pelo Acnur, mas nem todas passarão pelo fundo de população. Por quê? Porque nem todas serão alvo daquela natureza de assistência, né? De cerca de 9 mil indivíduos, principalmente mulheres, cerca de 63% mulheres. Se vocês observarem a pirâmide etária, vocês observam que basicamente 15 a 49 anos é o período reprodutivo. Na perspectiva educacional, o nosso público atendido maiormente tem educação básica ou intermediária. Dentro de cerca de 9 mil, as mulheres, elas, que são a maioria, que são sempre de 63%, elas são muitas vezes grávidas, 10% grávidas, cerca, talvez, quase 20% amamentando. Ali, aquela média 1,5 e 1,32 seria 1,5 é o número médio de crianças, filhas de mães em idade reprodutiva. Mas, nem todas estão imigrando com as mães. Então, tem as crianças que são reportadas. Ah, eu tenho cinco filhos. Você está migrando com quantos? Com três. filhos. Então, isso gera, e aí, assim, o número médio de crianças por mulher em idade reprodutiva é 1,32. E a diferença é essa. Por quê? Porque tem crianças que estão ficando para trás, tem filhos que estão ficando para trás. Por muitas razões. Famílias com idosos, idosos que, às vezes, ficaram, pessoas que precisam muito ganhar algum recurso para mandar para os familiares. Então, esse é o público que chega a ver o fundo de população, também um contingente de população LGBTI, com quem a gente também faz um atendimento específico, haja vista a vulnerabilidade desse público. Pessoas com deficiência, longe de representarem qualquer maioria, mas certamente um segmento muito desafiador. Aí em cima, pessoas com deficiência, e embaixo, pessoas com doenças crônicas, condições crônicas de saúde. E indivíduos com seus direitos violados, aí todo tipo de violação. LGBTfobia, a violência baseada em gênero da segunda, xenofobia, terceira, a violência por parte da polícia, muito recorrente para a população em situação de rua, o racismo, que, na verdade, talvez a gente pudesse somar com a xenofobia, embora sejam coisas diferentes, mas aqui é como foi reportado, né? Situação de trabalho forçado, ou escravidão, ou condições análogas no trabalho escravo, negligência, violências diversas, intervenções legais, trabalho infantil é aquela última. Então, quer dizer, a violação de direitos também concorre aí para uma vulnerabilização importante. e repare que não necessariamente esses números são excludentes, né? Então, há sim um núcleo duro de pessoas, aqui a gente não vai somar e não vai dar nove mil, por quê? Porque dentro daqueles nove mil, tem as que estão, que concorrem aí em mais de uma categoria, se formando, portanto, um núcleo duro de pessoas a serem assistidas e aqui uma informação de altíssima relevância, né? Assim, a Roraima é um estado eminentemente indígena, né? São onze etnias presentes lá, desde sempre e muitos desses imigrantes, eles são indígenas também, né? Na Venezuela. Nem todos têm tido a sua condição indígena reconhecida pelo Estado brasileiro, por não serem povos presentes, por não serem etnias presentes localmente. Mas eles são indígenas na Venezuela e que muitas vezes imigram, se são etnias presentes localmente, tem um processo de absorção um pouco mais fácil, se não são bastante, mais dificultado. O que a gente faz para essas pessoas? A gente poder, como eu disse, atividades coletivas, atividades individuais, aqui um pouco, né? A média de pessoas que já participaram e 532 atividades coletivas já realizadas, já realizadas a partir de maio. Então, é algo que a gente faz com muita frequência, somando os 8 mil participantes. A gente tem a informação, o registro, de que desde o início da nossa operação, já passaram mais de 25 mil pessoas beneficiadas pela atividade do fundo de população em loco, o que ainda é muito baixo, pensando no contingente que potencialmente necessita disso, cerca de 2.500 kits de unidade distribuídos. A nossa tentativa, ao tentar criar um mundo em que todas as gestações sejam desejadas, todos os partos sejam seguros e todos os jovens atingem o seu plano potencial, a nossa tentativa de trabalhar junto com a gestão local para que essa situação consiga ser superada. Para além de todos esses atendimentos que se vinculam a situações de emergência, para além dos processos formativos locais, a gente também atua em capacitações nos municípios, nas capitais de estados que tiveram um amplo número de municípios que receberam imigrantes para interiorização. Nessas capacitações, a gente provê a mesma natureza de intervenção, a tentativa de promover os direitos sexuais e reprodutivos, de capacitar os profissionais para o atendimento de violências baseadas em gênero e tentativamente fazemos um acompanhamento quase a gente chama de história de vida, muitas vezes a gente tenta identificar onde estão aquelas famílias mesmo após o seu processo de interiorização para ver um pouco o que aconteceu com eles. Localmente, embora seja muito interessante o processo de interiorização e extremamente desafiador na sua operação logística, mas localmente é muito importante que esses imigrantes continuem sendo reconhecidos e acolhidos porque não se trata apenas de retirar as pessoas de uma situação de emergência e de um contexto local estressado pelo excesso de imigrantes, de novas pessoas, não se trata apenas de tirá-los de lá, mas de atingir a sua integração social e econômica nos novos locais. E isso não vai acontecer se eles simplesmente são transplantados. Então, os locais recebidores também precisam de muita atenção para que adequadamente consigam integrar aqueles indivíduos localmente, inseri-los às crianças que possam assistir escolas as mulheres que possam ser bem atendidas e todos os adultos que possam se inserir em mercado laboral ou encontrar trabalho, etc. E as capacidades locais precisam ser apoiadas para isso. A gente tem esse desejo de se manter a emergência superada, mas a capacidade local permaneça instalada e em pleno desenvolvimento. é um pouco isso que eu trouxe para comentar com vocês. Obrigada.